Olá, boa tarde. Nesse fim de semana andei por oito cidades do Nortão de Mato Grosso, região que já conhecia de outras viagens, mas sempre é bom voltar, conhecer, ver de perto a realidade atual dos municípios e escutar a população. Viajei pela terra do governador Silval Barbosa e estava curiosa para escutar lá como que a população está vendo sua administração. Quando Silval Barbosa foi eleito governador de Mato Grosso, a população local achou que, claro, seu governo seria voltado para o desenvolvimento interior. Natural, já que era o primeiro governador de Mato Grosso que vinha do Nortão. Mas se você der uma volta pela região, especialmente pela sua cidade mata o pá e escutar o cidadão, o que se ouve e vê é muita indignação, abandono, perseguição, coronelismo e muita, muita falta de respeito. A segurança pública é uma constante preocupação na região, na verdade como em todas as demais regiões do Estado, mas nota-se lá um crescente e alarmante crescimento do tráfico de drogas, por ser uma rota que abastece o Norte e o Nordeste do país. Em Guarantan do Norte, por exemplo, há nove policiais para manter a segurança de quase 40 mil pessoas. Dá mais ou menos um policial para cada 4.400 habitantes. Como conseguir melhora da segurança dessa forma? Só se investiria em educação, mas ela está em petição de miséria. Como vimos no descaso com os professores da rede estadual, que ficaram 70 dias em greve. Na região, várias reclamações. E um exemplo que me recordo é de uma escola estadual que a cada vento perde um pedaço do teto, me disse um secretário de educação, mesmo ele tendo enviado vários ofícios para a secretaria estadual. E ele ainda me disse, acho que vão esperar cair inteira para poder arrumar. Mas nenhuma área é tão carente quanto a saúde. Por todas as oito cidades, a saúde pública está na UTI. Aliás, não. Na UTI, ficam pacientes que, por mais grave que estejam, ainda têm esperança de salvar, de tratamento. Silvão Barbosa mandou a saúde pública de Mato Grosso para a antessala do necrotério. Quando a situação está boa, os repasses do governo estadual foram suspensos em outubro do ano passado. Quando está ruim, anos sem repasse, me disse o prefeito de um dos municípios. Simples assim. Mas o que mais me chocou ocorreu justamente em Matupá, a terra do governador. Lá ouvi o depoimento emocionado de uma moradora contando sobre precariedade e perseguições. Conheci também um agricultor que me contou um caso revelador. Há 12 anos, a estrada que leva para a sua propriedade está bloqueada porque ele é adversário político de Silvão Barbosa. Sabe o que é isso? Coronelismo. Coisa de gente perversa que quer manter o povo na chibata. Como se cidadãos da região tivessem que aceitar suas ordens e serem escravos de sua política. Isso é uma política rasteira, dos que agem nos mesmos moldes dos cangaceiros, que querem punir quem não lhes beija a mão. Mas esperar o que de Silvão Barbosa? Uma postura de estadista? Silvão foi um deputado incipiente, que só chegou ao cargo de vice-governador no segundo mandato de Blairo Maggi por articulação do seu chefe no parlamento, José Riva. Depois, Riva o apoiou na candidatura ao governo, por saber que ele seria um mero marionete em suas mãos, como de fato ocorreu. Temos agora o que já era esperado desde o início, um final melancólico para o seu governo. Ainda está cedo, mas já dá vontade de falar. Tchau, Silvão. Tchau, Silvão.